Eu lembro até hoje, a primeira arma que eu aprendi na polícia, mané, tinha tido um assalto na loja no centro de Aracruz, mané, tinha tido um assalto na loja no centro de Aracruz, numa loja lá, acho que era Maresia o nome da loja, aí era dois caras armados, dois meninos, né, dois moleques. Mano, eu lembro até hoje, véi, o que é tu ir com a dúvida pra casa? A gente tava passando, a gente tava, acho que indo pro nosso horário de almoço, alguma coisa assim, aí a gente tava passando, a gente viu dois moleques de bike com blusa de frio e tava calor no dia, mano. Aí eu olhei ainda pro menino que trabalha comigo, o Rodolfo, na época, falei, mané, vamos abordar esses moleques aí, aí o Rodolfo olhou, falou assim, estranho, né, véi, falou assim, mas, aí a gente olhou uma porra, mas tamo no QRE já, né, a gente já tinha parado pro QRE, tipo, a gente já tinha passado deslocamento, a nossa viatura não tava mais em QAP, aí a gente olhou e falou assim, não, deixa pra lá, vamos almoçar. Aí fomos almoçar, mané. Mano, deu 15 minutinhos, véi, acho que a gente tinha acabado de comer o prato, véi, tá ligado? A gente tinha acabado de comer o prato, cantou no rádio, assalto na loja, dois meninos de bicicleta, fugiram, um tava na mão e o outro fugiu com a blusa de frio. Lembra até hoje, véi, lembra até hoje, aí nós já olhamos pra cara do outro, puta que pariu, imagina, véi, já pego dois caras, cada um com arma na cintura, porra, ia ser um bagulho lindo, véi. Aí, porra, botamos a farda rapidão assim, o colete, descemos, véi. Aí fomos atrás. Aonde os moleques assaltaram e o rumo que ele fugiu, era o caminho da onde a gente tava parado pra almoçar, né, na nossa P lá na época. Aí a gente já falou, porra, eu já virei pro Rodolfo e falei assim, mané, se a gente afardar rapidinho, o moleque provavelmente vai pegar, sair de lá, vai vir pra descer o segato, pra vir pro valão, vai cair na nossa mão. Falei com o Rodolfo, se a gente for rápido, dá pra pegar. E fomos, véi. Bum. Aí, rapidinho, eu só falei assim, entra aqui, porque esse cara veio, acho que ele ia fugir ali. E, mano, fomos, entramos, não demos de cara com o moleque, véi? Demos de cara com o moleque de bike, cabeça de frio, véi. Ó, pá, botamos a arma na cara dele, para. Quem disse que parou, fi? Passou reto no meio das duas motos e vapo. Aí voltamos, começamos a ir atrás do menino, só que eu era muito ruim de moto, mano. Eu não andava de moto, o Rodolfo já andava, ele andava bem de moto. Aí, um pouquinho pra trás, o Rodolfo indo atrás do menino, ele curvou uma rua. E aí, deu uns 100 metros, depois que ele curvou a rua, ele se entregou. Perdi, perdi, senhor, perdi. Aí, abordamos, cadê a arma? Tá com arma, não. Falei, não, tem arma, não, senhor, tem arma, não, tô com arma, não, tem arma, não. Aí, eu olhei assim, foi pro Rodolfo, dá uma olhada ali pra trás, véi, porque, tá ligado? Porque esse é que o moleque tava armado. Dá uma olhada ali, pô. Aí, o Rodolfo foi andando. Daqui a pouco o Rodolfo voltou todo feliz, mano. Aí, salve. Caralho. Aí, ó, 38, novinho. Falei, caralho, moleque. Dá-lhe, porra. Aí, o Rodolfo, mano, deixa eu te contar como é que eu achei a arma. É uma... Como? Aí, ele olhou pra mim e falou assim, porra, véi. Eu tava passando, na hora que eu cheguei perto da esquina ali, uma tiazinha, mano, virou pra mim e falou assim, ó. Polícia. Tem uma arma ali no chão, ali, ó. Uma tiazinha, mano. Tem uma arma ali no chão, ali, ó. Aí, o Rodolfo, opa, coisa linda. Aí, pegou, né, mano? Aí, pegou e dá-lhe. Foi a nossa primeira vez que a gente pegou uma arma de fogo na época lá, mano. Aí, a outra arma, quem pegou, tinha sido um sargentão lá que pegou no flagrante. Na época, tinha um bônus arma. Quando você pegava uma arma de fogo, tu ganhava uma grana extra pela arma. Não era muita coisa, não. Micharia. Sei lá, vamos botar aí, 38 municiados. Vamos chutar aqui, 400 conto. Sei lá, 300 conto. Só que você tem que dividir pela equipe, por quem trabalhou da ação, né? Porque, pô, às vezes a sua equipe pegou, mas tinham seis policiais participando do cerco do outro lado. Aí, tipo, tu divide entre as equipes, tá ligado? Então, assim, aí, beleza. Pô, 400 conto pra um seria até legal, pra dois também. Aí, tu imagina, às vezes, 400 conto dividir pra seis, polícia, tá ligado? Às vezes, no final das contas, dá uma micharia. Aí, enfim, o CPU da época ainda virou pra mim e falou assim, ó, vai pro DPJ, vocês fazem uma ocorrência e o sargento faz a dele. Aí, o sargentão esperto que tava lá no dia, né, mano? Hein? Fazendo a ocorrência aqui, vocês estavam na hora de almoço, né? Tava. Não, pô, pode deixar que eu vou desenrolando aqui, pode voltar a almoçar lá e tal. Falei, ah, beleza. Como é que foi lá a situação lá? Ah, em tal lugar, você tava em qual rua? Ah, na rua e tal. Ah, não, beleza. Tranquilo. Tá dominado já. Coloquei tudo aqui no ocorrência já, pode deixar que tá dominado aqui. Aí, ó, beleza, pô. Sargento, gente boa, né, mané? Sargento, gente boa, humilde. Fez o bagulho aí, deixando ela voltar pra almoçar. Na hora que eu cheguei no batalhão, o CPU só olhou pra mim. Eu falei pra vocês fazerem a ocorrência, aquele adacalça em vocês. Ele fez isso pra pegar o dinheiro pra ele do bônus arma. Ó, o CPU ligou pro Sargento, cagou ele todinho. Eu sei que o Sargento me ligou, falei, hein? Passa seu telefone aí pra eu depois dividir com vocês o dinheiro. Ah, tá. Beleza, beleza. Beleza.